Fala galera, beleza? Ricardo André e mais um vídeo aqui no canal TV Simples Assim. Hoje eu estou aqui no Arena Reis. Arena Reis, galera, é um espaço aqui no Acre dedicado para a prática de esportes radicais. Arrancadões, aquele popular racha, só que tudo isso dentro da legalidade. Foi um espaço criado exatamente para esse tipo de esporte, né? Som para a prática de esportes radicais. Mas hoje eu estou aqui, galera, não é para mostrar o Arena Reis. Eu estou hoje aqui para mostrar para vocês a primeira etapa do campeonato acriano de motocross. Bicho vai pegar, galera. Então, fica ligado nesse vídeo, assiste até o final, que tem muita emoção aqui no TV. Simples Assim. Eu sou o Ricardo André. Se você é novo por aqui, gosta desse tipo de conteúdo, galera, já se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o teu like para fortalecer. Cada vez mais vamos estar trazendo eventos dentro da modalidade esporte, entretenimento. Beleza? Então, deixa o teu like para fortalecer o nosso canal. A nossa expectativa é que dê tudo certo, né? Essa é a primeira etapa. A gente está com uma dificuldade muito grande, porque está muito seco. Então, os caminhões estão vindo, estão aguando, mas seca muito rapidamente, né? Mas a nossa expectativa é muito boa. Os pilotos vêm e estão participando. Já tem muito piloto inscrito. Ainda tem inscrição aberta hoje. Então, essa é a primeira de sete etapas que irão acontecer. O início e o encerramento também vai ser aqui na Arena de Esportes Radicais. Então, nós vamos ter etapa em Feijó, vamos ter etapa em Platicastro, vamos ter etapa em Sena Madureira, vamos ter etapas em Porto Acre. Então, a gente, por conta também do inverno que vai chegar, então a gente planejou sete etapas para a gente dar esse pontapé depois de quatro anos parado que o motocross estava no nosso estado. Olha, é muito importante, porque é mais um evento esportivo. E a nossa juventude, até mesmo nós de meia-idade ou idade avançada, gosta do motocross. Lá onde eu fui prefeito em Acrelanda, lá nós fizemos a primeira pista do interior do estado. Tanto é que aí o próprio pessoal aqui do motocross dizendo, olha, Acrelanda é o lugar que mais dá gente no motocross. É, por quê? A gente vem desde 94. Todos os anos tem motocross lá. É uma tradição. E eu vejo que o motocross é muito importante. Me lembro muito bem do Juninho, da Paris Dakar, do Marcelo, da Honda. Chegavam ali para dar um show. Então, eu acho que é isso aí. Isso é muito bom. As pessoas terem uma oportunidade ao sábado, ao domingo, pelo menos uma vez por ano, ver as acrobacias que eles fazem, os tombos que eles levam e a grande disputa. Que é muito difícil que a gente se alcança. Eu acho que a gente precisa, além de ser um esporte, a gente precisa de opções de lazer, de opções para levar a família, né? E é uma excelente opção para um domingo, né? Um evento de motocross em Rio Branco desde 2017, que a gente não tinha um evento dessa modalidade aqui no nosso estado. Então, eu acho que a gente está retornando e tomara que retorne com força total, com boas disputas na pista. E para todo mundo aproveitar esse domingo aí, que é uma opção de lazer para você poder trazer sua família, trazer os filhos para conhecer uma modalidade que a gente já teve muito forte aqui no nosso estado e que agora, provavelmente, está retornando com força de novo. Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí